E deixa o assunto de futebol daqui a pouquinho pro Arena, que hoje tem muita novidade, tá gente? Deixa pro Rafa Peixe mais tarde, você é uma excelente tarde. Chega chegando que o nosso Tudo de Bom já começou. Aí você já vai seguindo a gente no nosso Instagram pra você se antenar em tudo que rola nos bastidores. Tudo de Bom, underline a L. E também na nossa live, já é sagrada a nossa live. TV, Ponta Verde, SBT, é pela live que a gente pode conversar e interagir. Inclusive, você pode mandar a sua sugestão, seu beijo e muito mais. No Tudo de Bom de hoje, vamos falar sobre demissão e rescisão de contrato. Quais os motivos que podem levar a uma rescisão de contrato de trabalho, hein gente? Tem dúvidas? Temos bate-papo hoje no Tudo de Bom, então manda sua dúvida pela live. Daqui a pouquinho a gente responde pra você. E olha, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos, ONU Habitat, premiou um projeto aqui no estado de Alagoas, viu? E na edição de 2019, né, teve o objetivo de incentivar estudantes a pensar arquitetura e urbanismo em prol do desenvolvimento urbano social, econômico e ambiental sustentável. Tem uma lagoana que foi premiada, viu? Tem bate-papo com ela daqui a pouquinho. Mas antes disso tudo, eu já te peço aqui, ó, chega mais. Vem comigo pra gente se atualizar, que a gente também gosta, né, de saber sobre a vida dos famosos. Então, solta o nosso giro de hoje e vamos se antenar. Já tô vendo ele, ó, o Alas Arraes e Gustavo Lima. E no Giro dos Famosos de hoje, vamos ver parceria entre cantores sertanejos. Tem gente de novo amor e, claro, tem gente de parabéns. Pois é, Chimbinha faz festa em Belém pra comemorar 46 anos. Na festa, ele ganha um beijão da namorada. A festa aconteceu na mansão do Chimbinha em Belém e ele comemorou 46 anos de vida. Ele está em um relacionamento sério com Karen Ketley. A Karen tem 31 anos e tornou-se também a empresária de Chimbinha e produtora do novo projeto do guitarrista, o Cabaré do Brega. A moça foi apontada como pivô da separação do músico com Joelma. Eles assumiram o romance publicamente em junho. Atualmente, moram juntos no Pará, na mesma mansão onde Chimbinha viveu com a ex-mulher. Parceria vindo por aí, Gustavo Lima investe pesado em cantor de forró pra bater o Wesley Safadão. A novela Gustavo Lima vs Wesley Safadão tem mais de um capítulo. O primeiro tem investido pesado no jovem cantor pra bater seu desafeto na música. A aposta do imperador é o Alas Arraes. O Alas Arraes tem Gustavo como um de seus empresários e vem emplacando apresentações pelo Brasil com a ajuda do sertanejo. Geralmente, na maioria das vezes em que Gustavo Lima é contratado, lá está o Alas Arraes se apresentando também. Na gravação do DVD do Calcinha Preta no início de fevereiro em Aracaju não foi diferente. Gustavo só aceitou se Arraes também fosse convidado. Só love, só love, sertaneja Maraíza posa agarradinha com o novo namorado em Amsterdã. Em uma turnê pela Europa com a irmã Mayara, a sertaneja Maraíza está aproveitando a viagem pra namorar muito no friozinho de lá. O empresário Luiz Souza Lima é o novo amor da cantora. Foi encontrá-la em terras internacionais e os dois têm curtido momentos românticos bem agarradinhos. O romance surgiu há duas semanas após Maraíza postar uma foto com o novo amor e na legenda colocar a imagem de um coraçãozinho. O Luiz tem 32 anos, mesma idade que a cantora, é de Brasília e trabalha no ramo agrícola. Muito bem, o amor está no ar, né? Boa sorte aí nesse novo relacionamento. Gente, seguinte, atenção mulherada que gosta de estar com bronze em dia, que gosta de marquinha de biquíni. A técnica, meu amor, é fazer o bronze na fitinha. Fica perfeito. Detalhes agora com Julinha, que foi ver de perto essa técnica. Solta aí. De longe, parece um biquíni normal, mas na verdade é feito de fita adesiva. Todo colorido e personalizado, até pedrinhas brilhantes tem. De acordo com esta personal bronze, o bronzeamento natural com fita é uma tendência. Surgiu nas lajes do Rio de Janeiro e agora é sucesso por aqui também. A gente já tinha visto em outros estados, tá? E tinha achado bastante interessante. A gente já trabalhava na área de estética e viu nisso uma oportunidade muito boa para poder a gente investir. Colocando também em consideração que não existia na época aqui em Maceió. E nós arriscamos e há seis anos tem dado muito certo. Ela explica que o bronze é feito sob a luz solar e todos os produtos são de origem natural. Não há risco para a saúde e após três sessões, o resultado fica perfeito. Não tem praticamente nenhuma contraindicação. Pode ser feito para todos os tipos de pele, tá? A gente tem protocolos específicos para todos os tipos de pele. E assim, não causa nenhum dano à pele. Algumas mulheres até vão à praia com biquíni ou fazem o bronzeamento antes. É o caso da Maria Vitória. Ela diz que já chega na praia com a cor ideal. Valeu sim, muito a pena. Pode vir aqui, é top. Dá para chegar na praia já no bronze perfeito? Dá sim, arrasando. Isso aí, meu amor, é para quem quer causar, viu? O bronze na fitinha. É bom. Olha, vamos falar agora sobre demissão e rescisão de contrato. Quais os motivos que podem levar à rescisão de um contrato de trabalho? Você sabe? Tem dúvidas? Se você tem dúvidas, eu já quero saber. Então, acesse aí TV.verde SBT, porque o bate-papo hoje é com o nosso parceiro Fabiano Azevedo, que é contador, que tem um Instagram maravilhoso que tira nossas dúvidas desse mundo da contabilidade profissional e bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É tudo ótimo. Sempre bom receber nosso parceiro já, viu? Que bom saber que você gosta do meu Instagram. Já tem cadeira cativa. Cadeira cativa. Estou sempre aqui. Sempre que me chamar, estou por aqui. Muito bem. Gente, seguinte. Inclusive, daqui a pouco a gente fala sobre o projeto também. Sim, está ótimo. Daqui a pouco a gente vai ouvir, eu vou dar surpresa. Que bom. Gente, muitas vezes a gente não espera a demissão. Às vezes vem como uma surpresa. Aí bate mil dúvidas, o medo. E, Fabiano, quais são os tipos de demissão? Tem vários tipos, é isso? Isso, tem vários tipos. A demissão vai acontecer de acordo com o processo dentro da empresa. Então, às vezes o funcionário pode pedir demissão. Muitas vezes a empresa decide demitir o funcionário. E aí, quando ela decide demitir, ela demite ou sem justa causa, porque simplesmente é uma questão operacional. A empresa não precisa mais daquele funcionário. Ou a empresa já demite porque o funcionário causou algum problema. Enfim, são vários tipos de demissão. E a gente tem que analisar qual o processo para saber, dentro daquela situação, onde enquadrar. Em qual tipo enquadrar. Já que são muitos, né? São muitos. O funcionário, às vezes, fica atordoado. Porque não esperava essa notícia desagradável. Não esperava. Mas, às vezes, ele até pede demissão. Em alguns casos. Em alguns casos. Mas, na maioria das vezes, a decisão vem da empresa mesmo. Muito bem. Quem tem dúvida, hein, gente? Sobre isso, já vai mandando na nossa live. Olha só. E os direitos do funcionário? Será que depende do tipo da demissão? É isso? Exatamente. Depende do tipo da demissão. Por exemplo, o funcionário, ele sai totalmente acobertado numa demissão, por exemplo, sem justa causa. Que é a demissão que a empresa decide, ela decide fazer, desligar o funcionário por algum motivo mesmo operacional, como eu tenho dito. E aí, o funcionário, ele tem direito ao salário dele, às férias, décimo terceiro salário, a sacar o FGTS que está depositado, ele ainda recebe uma multa de 40% sobre o valor que está lá depositado, tem direito para seguro-desemprego. Então, esse é o tipo de decisão onde o funcionário sai mais acobertado em relação a direitos, né? Mas também tem aquele tipo de demissão, por exemplo, que é a demissão com justa causa. Que é quando a empresa, obrigatoriamente, teve que se desligar, teve que desligar o funcionário, porque o funcionário causou algum impacto negativo dentro da empresa. E aí, ela precisa demiti-lo, então ele sai realmente com muitos direitos reduzidos. Entre esses direitos, de repente, ele não vai ter direito ao FGTS, ele não vai ter direito a seguro-desemprego, entendeu? Então, assim, é um processo bem complicado esse da demissão por justa causa, porque já existe ali um desgaste entre as partes, né? É verdade. Enfim, é bem complicado. E existe também a demissão por acordo. Por exemplo, a demissão por acordo é super interessante falar sobre ela, porque ela é uma rescisão polêmica. Ela foi criada na última, enfim, reforma trabalhista, em 2017. E ela traz, na verdade, um acordo entre a empresa e o empregado. Muitas vezes o empregado, ele não quer... Interessante, perto das partes. Muitas vezes ele não quer continuar, né? Ele não quer continuar na empresa, e a empresa também já está querendo desligar ele. E aí, eles fazem um acordo, o funcionário sai com alguns direitos reduzidos, mas a grande parte de direitos, por exemplo, ele sai sem receber seguro-desemprego. Ele não recebe seguro-desemprego. Mas ele consegue sacar uma parte do FGTS. Enfim, ele sai bem. Eu sempre digo que o importante nessa rescisão é que se procure um advogado, né? Faça um contrato para deixar as duas partes bem acertadas em relação à vontade mútua, né? Para depois, no futuro, não acontecer nenhuma causa trabalhista, porque o funcionário, ele sai, e aí, de repente, ele começa a perceber que ele podia ter ganhado um pouco mais em relação à questão do seguro-desemprego, que ele não teve direito, né? Então, é muito bom ficar atento a isso, certo? Quando você fala em tipos de demissão, né? Tem alguma em que o funcionário sai com mais direito? Então, é a demissão sem justa causa. Demissão sem justa causa, é. É porque realmente não teve mais interesse, né? O funcionário, a empresa, ela não teve mais interesse em continuar com aquele funcionário. E aquele sai com menos direito? Olha, eu digo que aquele sai com menos direito é quando ele pede demissão, na verdade, quando ele é demitido por justa causa, que é o que eu falei, né? Ele não tem, só sai mesmo com o saldo de salário dele e 13º proporcional, as férias proporcionais, na verdade. Mas o restante, ele não tem direito a nada. Se ele causa algum impacto negativo na empresa, ele sai da empresa praticamente sem opção de recurso financeiro mesmo, certo? Você falou sobre alguns tipos de rescisão. Existe um novo tipo de demissão também? É, que é essa por acordo, né? Que é por acordo. É a que está sendo mais usada? Então, na verdade, assim, dentro dessa crise que o país enfrentou, né? Ela serviu muito para dar uma melhorada aí na empresa. As empresas, às vezes, precisam demitir porque não tem condições de continuar pagando, entendeu? E aí, isso terminou acontecendo bastante. Mas é bom sempre ter cuidado com esse tipo de rescisão. Olha só, tem uma pergunta na live, é do Romeu, Romeu, disse desvio de função. Dá demissão? Pode ser? Então, o que é que acontece? Esse daí pode ser interpretado como uma rescisão indireta. Essa é a rescisão mais complicada que tem. que é quando o funcionário, ele é obrigado, a empresa força o funcionário a pedir demissão. Por quê? Porque ela começa a praticar atos para que o funcionário se sente atingido, né? De forma negativa. Então, um desvio de função, de repente, algum tipo de humilhação dentro da empresa, sabe? Algumas coisas que mexem, inclusive, com o psicológico do funcionário, né? De uma forma muito agressiva. Para que induza ele a pedir. Para que induza. Aí, esse tipo de rescisão, muita gente não sabe, inclusive, que existe esse tipo de rescisão, né? Normalmente, não sente aquela pressão muito negativa da empresa e já pede a demissão. E aí, sai com poucos direitos, né? Sai com direitos reduzidos porque pediu. Mas, na verdade, ele pode procurar a rescisão indireta, que aí, realmente, vai precisar de um advogado, muitas vezes, precisa judicializar, mas tem, sim, essa possibilidade. E muitas vezes, o desvio de função coloca o funcionário no cargo abaixo, que não é permitido, hein, Lê? Que não é permitido, exatamente, com certeza. É muito complicado, né? Assim, o funcionário... A bala também. A bala, psicologicamente. Psicologicamente falando. A autoestima do funcionário, né? Ele está indo trabalhar. Ele foi contratado para prestar aquele serviço ali, e, de repente, ele já está fazendo algo totalmente diferente, que, muitas vezes, ainda é inferior ao que ele for... ao que proporam, né, para ele durante a admissão. Então, é muito importante que isso fique muito claro no momento da contratação, já, né? O funcionário, ele já procura saber quais serão as atividades dele dentro da empresa para não ter esse problema, né, de desvio de função mesmo. Muito bem. Fabiano, obrigada por esclarecer. Ah, que coisa boa. Gente, tem mais dúvida, né, sobre esse mundo da contabilidade, de emprego, de negócios? O Fabiano tem um Instagram maravilhoso, já vai seguindo ele aí. Vai seguindo lá. E com projetos novos também, não é? É, com certeza. Eu estou palestrando, né? Eu tenho um escritório de contabilidade lá com a minha sócia, mas eu estou palestrando, era um sonho que eu tinha, e eu já comecei a palestrar, já estou fazendo algumas palestras, inclusive, se Deus quiser, esse ano, eu vou fazer fora de Alagoas. E, enfim, o meu Instagram está lá para ajudar mesmo. A gente tem um material bem esclarecedor, bem descomplicado, porque as pessoas entendam, né, o processo da contabilidade, porque a contabilidade está na vida das pessoas todos os dias, né? E muitas vezes a gente não sabe lidar com ela, por isso o profissional está aí para entrar e sucesso nesse projeto. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz pelo convite. E portas abertas sempre, aqui, volta mais vezes sempre. Obrigado. Olha, gente, intervalo bem rapidinho, tá certo? Na volta, vamos falar sobre o programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos, a ONU Habitar, que premiou um projeto aqui do estado de Alagoas. Detalhes? Daqui a pouquinho, desconto tudo. A gente volta já. Muito bem, tudo de bom em estar de volta. Mandar um beijo especial para quem acompanha a gente na nossa live, lá no Facebook da TV Ponta Verde. E participa, interage. Maurício Marley, Oscar Dionísio, Antônio, Hamilton, Romeu, Sandra. Mandaram perguntinhas para a gente também. Soraya Barbosa. Beijo, tá, gente? No Instagram, arroba, tudo de bom, underline a L. Vamos bater papo sobre um assunto maravilhoso, super positivo. Seguinte, o programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos, a ONU Habitar, premiou um projeto aqui do estado de Alagoas. Na edição de 2019, né, ela teve como objetivo incentivar os estudantes a pensar, gente. Veja só que legal a arquitetura e o urbanismo em prol do desenvolvimento urbano, social, econômico e ambientalmente sustentável. Isso tudo mesmo. E o bate-papo de hoje é com a Débora Moraes, que é arquiteta e urbanista. Ela foi apremiada pelo projeto chamado Morando Abaixo da Linha do Horizonte e Mirando Além. Nossa, é incrível. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Monique. Tudo bem? Prazer em receber você. Começar falando sobre esse tema que eu adorei. Então, foi um tema meio poético, né? Muito. Porque a gente tem o costume dos assentamentos precários em Salvador, no Rio de Janeiro, eles serem morros. E os nossos assentamentos aqui em Maceió, eles são em grotas. Aí por isso esse Morando Abaixo da Linha do Horizonte. Ai, que coisa linda, gente. Como foi que surgiu esse projeto? Eu queria que você contasse pra quem em casa ainda não conhece e se interessa, né, que é estudante, existe a possibilidade de você ser um vencedor esse ano, né? Ganhar essa premiação. Quero saber que você conte aí sobre esse prêmio incrível que você recebeu. Então, primeiro, o meu trabalho, ele veio de uma provocação da minha orientadora, que foi sobre trabalhar formas de ocupar a cidade que não fossem usuais, que é o que a gente tem como as ocupações de loteamento, ocupações padrões. Isso foi, eu acho que, em 2014. E o meu TCC só comecei a desenvolver em 2016. Então, teve um amadurecimento... Mas você já estava pensando em 2014. Exatamente. Teve um amadurecimento muito grande, desde ele ser um trabalho de universidade até chegar no trabalho final de graduação. E eu vi que na faculdade a gente não costuma trabalhar muito essas áreas que são tidas como informais, de ocupação informal, assentamento precário. Então, eu me desafiei a trabalhar o meu TCC sobre isso. Porque o objetivo, gente, era incentivar esses estudantes a trabalhar exatamente isso, a pensar arquitetura e urbanismo em prol do desenvolvimento urbano. Exatamente. E a gente não pode pregar um bom desenvolvimento urbano ignorando que essas pessoas ocupam a cidade e a forma que elas estão ocupando. Exatamente. Incrível. Aí, a partir daí, você começou a elaborar. Então, foram muitos anos pensando. Foram anos pensando. Na prática, como é que funcionou, hein? Então, teve a parte escrita, né? Sim. E teve muita ida a campo, que eu tive que ir lá na Grota Poço Azul, incentivada pela dona Sônia, que me guiou, né? Que foi responsável por me guiar mesmo, por me encaminhar dentro das dinâmicas da grota. Então, além da parte escrita, como eu falei, tiveram essas visitas. Eu tive que emergir realmente na dinâmica e na ocupação da Grota Poço Azul. Na realidade. Exatamente. Você se deparou com as dificuldades, que você disse, nossa, é preciso a gente trabalhar isso, o que você mudaria, o que você acrescentaria, para viabilizar, né? A gente tem que considerar que não é uma ocupação comum, que tem várias especificidades. As pessoas que ocupam o modo que o terreno é configurado, porque tem o fundo de vale, que além de ser grota, ainda tinha o riacho do Reginaldo passando por lá. E a gente nem sabe disso. Tem a vegetação, que a gente sabe que quando a população ocupa, acaba subtraindo a vegetação. Então, tem todos esses... E às vezes a população invade ali. Exatamente. Que não deveriam ocupar e põe em risco a própria vida, né? A própria vida. O que, na verdade, a gente tem que pensar, que foi no que se detentou o meu trabalho, de saber as áreas que elas poderiam ocupar sem que oferecesse perigo de vida a elas. Porque não adianta, ai, é bonito, elas podem ficar aí. Não, eu tenho que saber se elas vão estar seguras ali ou não. E olha, gente, tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, tudo isso era o objetivo. Você acabou de falar aí o que chamou mais atenção foi essa questão, mas temos fotos aí. Eu queria que você comentasse algumas delas. Soltar aí, por favor, gente. Coloca na tela. Essa aí, são algumas fotos que você mesmo tirou, é isso? Não, essa foto eu peguei do Google Maps e intervi com o meu projeto. Joia! Vai contar pra gente. Aí é uma das minhas propostas, porque, além de toda a diretriz urbanística, eu tive propostas pontuais e uma delas foi essa praça. É a praça que eu chamei como Praça das Boas-Vindas. E daí, nessa praça... E a gente vê os detalhes aqui, né? Isso. Que essa praça seria possível haver a integração das pessoas com o ambiente que elas estão inseridas, como a encosta, a natureza. E entre isso, eu fiz umas propostas de reforma urbana, que foi a calha de drenagem, porque tem umas áreas que, quando chove muito, alagam, tem a calha... Evitado de alagamento. Exato. As calhas pra afiação, pra não ficarem com os fios de iluminação expostos. Vai passando, gente. Tem mais fotos? Tudo pensado nesse viés sustentável e... Olha que diferença, hein? É, essa foi como ficou a implantação dessa Praça das Boas-Vindas, que é logo na entrada da Grota do Poço Azul. Mais uma? É, e essa é a escadaria que os moradores utilizam. Hoje em dia já tá um pouco diferente, porque a Grota, ela sofreu a intervenção do programa do governo estadual, Vida Nova nas Grotas, então... Também é incrível, né? É, é em parceria com a ONU também. Também. Por isso veio o escritório da ONU aqui pra Alagoas. Levou vida, levou cor. É, exato. A acessibilidade. É, é um dos parâmetros que eles trabalham, né? Olha aí, mais uma foto aí. Tô vendo um barracão comunidade? É, o barracão comunidade azul, que é um projeto, inclusive, real, que acontece lá no bairro do Antares, que eles ofertam aulas de capoeira, de coco, pras crianças de lá da Grota, pras crianças do Antares. Inclusive, eles estão atrás de verba pra construir o barracão, que atualmente eles fazem na rua, né? E uma das minhas propostas foi contemplar essa necessidade deles. Ai, gente, ó, convívio social, viu? Aí, mais uma. Essa é da escadaria, aquela que você mostrou a foto. Sim. Como ficaria com a implantação do meu projeto, que é uma escadaria... A gente tem que colocar em casa com esse projeto, hein? Então. Já tá... Buscar parcerias pra... Buscar parcerias, já fica a ideia, tudo de bom aí, ó. Apresentando a proposta. A escadaria de uma forma adequada, né? Que as pessoas pudessem realmente utilizar com segurança. E o plano inclinado, pra ser mais acessível pra idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Ah, incrível, gente. Tirou uma boa lição disso tudo e você com certeza deixa. Com certeza. Queria você falar, sair da gratidão que foi receber esse prêmio. Então, foi muito importante pra mim, saindo agora da graduação, né? Eu tinha acabado de sair e já ser reconhecida pela ONU Habitat, que foi... Incrível. Um dos inspiradores do meu projeto em si, né? E ser o primeiro, que foi a parceria da ONU com o CAL. O CAL já realiza esse concurso há alguns anos, mas foi o primeiro ano que a ONU fez parceria com o Conselho de Arquitetura pra dar esse prêmio. E com certeza quem ganha mais, né? São as pessoas que moram nas grotas. Exatamente. Nesses espaços. Se esses projetos forem aí, né? Ganharem parceiros e forem colocados em prática. Que a gente torce pra que isso aconteça o quanto antes. Obrigada, Viva, pela presença. Obrigada, obrigada pela oportunidade e pela visibilidade do projeto, né? Claro, as pessoas precisam descobrir e saber. Exatamente. E de pessoas assim, gente, como a Débora, que fazem a diferença no mundo. Lindona, sucesso da pessoa, viu? Obrigada, Monique. Continua com a gente, só vamos pra um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o verão, gente. É o momento certo pra curtir aquele solzão, né? Mas, claro, com responsabilidade. Até porque, né? Você sabia que o câncer de pele representa 30% dos casos de câncer no país? Detalhe, já que é um pouquinho depois do intervalo, tô aqui te esperando.